Pra quem duvidou, eu tô de volta, Alex BR e DJ Menor, vamos que vamos! Pra quem duvidou, eu tô de volta, mas ela é um perigo, ela mexe com sua mente, embaralha sua cabeça, depois da noite com ela, é melhor que tu esqueça, sabe por que Menor? Making of do MC Alex BR, tamo junto, making of, baseada do outro lado, as minas estão aqui desse lado, na piscina, beleza, tem a galera aqui fora da casa, pra quem duvidou, olha só o jogo dela, olha como ela tá, segunda ganhou uma casa, mansão de frente pro mar, na terça tá com a amiguinha, em busca de adrenalina, na quarta ganhou uma moto, na quinta uma cabitiva, a senhora vai viajar, mas não, é pra eu, né? É com o maré do lado, DJ ativa a chão do lado, da banhão da piscina, também, ó, eu já faço o plano, pra ver quem vai ser o otário, que vai ficar te mandando, sabe quem vai ser o otário, que vai ficar te mandando, sabe quem vai ser o otário, que vai te mandando, é que um é pra volta e dois é pro cheque. Bora, 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 meu Deus, soltou, 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 soltou. Primeiro plano, casa, gravando. Ela não quer namorar, ela não quer compromisso, ela quer curtir a night, não gosta de compromisso. Ela não quer namorar, ela não quer um amigo, ela quer curtir a night, não gosta de compromisso. Ela quer curtir a night, não gosta de compromisso. DJ 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 A CIDADE NO BRASIL